Olá pessoas, está tudo bem com vocês? Espero que ele esteja reconhecendo aí meu rosto, apesar de que eu estou um pouquinho longe, mas é mais para testar aqui se ele está fazendo reconhecimento, mas acho que eu vou deixar ele parado, não sei, deixa eu ver se ele é, está reconhecendo bem, é o gimbal que eu estou utilizando, ele até que é bonzinho, mas ele dá alguns erros, tipo, estou fazendo os testes ainda com ele, estou preparando também aqui os produtos para a empresa, que hoje é o que? Hoje é dia... dia 23, é um dia antes da Black Friday, ou seja, lá nos Estados Unidos, hoje seria o dia de matar o peru para poder comer na mesa e se infartar de comida, e comemorar, nem lembro o que é, mas eu sei que hoje é feriado lá nos Estados Unidos, é mais para poder ter noção de qual é o dia que eu estou gravando esse vlog, mas já estamos bem perto da CCXP, então estou terminando de preparar as coisas aqui, prensar, minha esposa saiu lá para poder comprar alguma coisa, dos cosplays que ela está fazendo, né? Então, estou finalizando aqui as coisas também da empresa, e decidi bater um papo com vocês, porque hoje, hoje não tem nenhuma casa para fotografar, então hoje vai ser mais assim um papo, vai ter um papo com vocês, e é um papo sobretudo, sabe? Porque eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube sobre dia a dia de trabalho, e foi até isso um dos motivos que, um dos motivos que me motivou a gravar esses vlogs relacionados ao trabalho, eu vou deixar a câmera fixa, porque ele está perdendo o meu rosto, deixa eu só ver aqui como é que faz isso, aguenta aí, é que eu tenho que tomar cuidado aqui para não encostar na prensa, que a prensa está aqui ligada, vou deixar ele fixo para cá, e aqui aparece, aqui é a lâmpada da prensa, e quando eu for prensar eu mudo a câmera de novo para a gente continuar o papo a partir do outro ponto, deixa eu só acertar esses aqui, e a gente vai papear. Está a música rolando baixinho, espero que não esteja saindo aí, espero também que não esteja saindo aqui o ventilador, porque o ventilador está no máximo, porque hoje está prometendo 41 graus, mas vamos lá para a conversa. Antes deixa eu falar o que eu estou fazendo, eu estou fazendo adesivos, estou fazendo adesivos da minha porquinha da Índia, esses adesivos, eles vão servir como portfólio, então eu corto o adesivo na laser, já no formato, e boto aqui na folha impressa, vou mostrar aqui a folha impressa para vocês, só não sei se eu consigo mostrar enquanto está gravando, então eu vou aprender a fazer isso agora, vamos ver se é apertando aqui, deixa eu ver se ele muda, não muda, ele deixou no vácuo, mas não tem problema não, eu mostro aqui pela câmera frontal mesmo, está vendo aqui? Então essa aqui é a folha impressa, aí eu estou pegando o papelzinho, está mostrando, aí eu coloco ele certinho aqui, que eu já botei uma sangria, está vendo? Lá no programa, no córeo, eu já deixei com um pouquinho mais de espaço, que ele também já serve para o chaveiro, o chaveiro está até ali, daqui a pouco eu mostro, aí botei, vou prensar, daqui a pouco, a prensa, vou mostrar aqui a prensa para vocês, a prensa está aqui em 200 graus, vai ficar 20 segundos, então vamos voltar aqui, para onde estava, difícil controlar essa parada, rapaz, vamos lá, então tipo, eu gosto de acompanhar dia a dia assim de trabalho, infelizmente de fotografia BR, eu não conheço muitos canais assim que a galera mostre o dia a dia de trabalho, se vocês conhecerem aí, pode botar nos comentários, sem problema, não tem essa frescura assim de não vai de um cara ou outro canal aqui não, então se você conhece alguém, porque, por exemplo, um canal que eu via muito conteúdo sobre fotografia assim imobiliária é do Gerson, agora eu não sei o sobrenome dele, não sei se é Gerson Arias ou Areias, eu vou deixar o link aqui no vídeo, quem quiser pausa, porque eu não vou botar mais link na descrição nem nos comentários, porque o YouTube já me puniu uma vez, por isso ele desmonetizou um vídeo meu que levava para um link da NVIDIA, NVIDIA é uma empresa conhecida, famosa de placa de vídeo, mas o YouTube é meio estranho, então eu, por ser dono do canal, eu não vou botar mais link assim na descrição, nem mesmo eu vou botar nos comentários, eu desisti do YouTube quanto a isso, o YouTube é meio estranho, mas vocês podem colocar à vontade aí, deixa eu só acertar aqui, e agora eu vou pegar o papel craft, esse papel aqui, ó, geralmente a galera utiliza isso aqui na costura, em várias coisas, que aí eu coloco o papel craft aqui, eu tenho que colocar bem devagarzinho para não sair do lugar os adesivos, né? Aí depois eu coloco essa folha aqui, de teflon, ou seja, agora já está pronto para ir aqui para a prensa, então eu vou prensar agora, vou até baixar mais um pouquinho aqui, que eu acho que aparece a prensa para vocês, daí já, daí já aparece tudo, então, está em 200 graus, 20 segundos, eu recuo ela bem devagarzinho para não dar um tropicão, aí eu prenso, pronto, aí agora eu vou esperar 20 segundos, ele vai me avisar quando bater os 20 segundos. Então, tipo, vou botar aí, do canal do Gerson, que se eu coloquei antes, vou colocar de novo, aí pronto, que ele mostrava o dia a dia de trabalho nele, ele trabalhava lá numa empresa de fotografia de imóveis, ele também já mostrou outros lugares que ele trabalhou com fotografia, o que eu acho legal é que o Gerson, ele também não tem papo na língua não, sabe? Ele falava quanto ganhava, o que era bom, o que era ruim, então, eu acho muito legal quando a pessoa faz conteúdo assim. No YouTube eu sigo muitos outros canais que fazem esse tipo de conteúdo, sabe? Só que não voltado à fotografia, é mais de outras áreas. Ele gruda um papel no outro, porque eu coloquei fita durex. Mas o papel é descartável mesmo aqui. Então deixa eu só acertar aqui, que foi a primeira vez que eu prensei com o papel durex. E era para me facilitar a montagem, porque, tipo, o que eu quero é isso aqui, ó. O adesivo. Deixa eu subir de novo. A fotometria tá maluca aqui por causa da lâmpada. Agora sim. Então, tipo, ó. O meu objetivo era isso aqui, ó. Fazer o adesivo. O adesivo aqui já está fecho. Perfeito. E aí sai bem certinho. Então, no YouTube eu acompanho bastante canal, assim, que mostra o dia a dia de trabalho em gráfica, que eles chamam de gráfica rápida. E é bem bacana que a galera mostra os preços sem papo na limpa, sabe? Infelizmente, na fotografia eu não vejo isso muito acontecendo. A galera esconde muito, assim, o jogo do que a pessoa realmente faz, de quanto ela cobra. Sei que preço é uma coisa relativa, porque, tecnicamente, o preço que eu cobro para algo pode ser completamente diferente para o que você vai cobrar. Esse adesivo aqui eu bati ao contrário. Olha aqui, eu fiz adesivos a mais. Mas aí, voltando aí. Por exemplo, vamos falar de preço. Eu dou aulas de fotografia. Dou aula presencial e online. Vou falar para vocês o preço que eu cobro da minha aula de fotografia. Uma hora comigo, no Skype, é 60 reais. Uma hora, 60 reais. Porque era basicamente esse preço que eu cobrava para... Caraca, eu bati dois ao contrário? Era basicamente esse preço que eu cobrava para dar aula de informática online. Caso de informática, era 50 reais a hora. Interessante que, ao contrário, ele também fica bom. Mas o adesivo ficou... Não é o certo, né? Então, quando eu dava aulas de informática online, era 50 pontos. Aí, foi aparecendo pessoas interessadas que me acharam, graças ao canal, falando, pô, Giovanni, aprendi muita coisa de fotografia com vocês. Você é de onde? Você é de São Paulo? Você é de Curitiba? É de Santa Catarina? É do Acre? Pô, eu sou do Rio de Janeiro. Aí, foi surgindo algumas pessoas que não eram do Rio, mas queriam aula comigo. Então, para não perder a viagem, eu falei, pô, se quiser aceitar uma aula online, não é a mesma coisa, naturalmente. Mas, se quiser, vamos aí. Alguns aceitaram, alguns não. Inicialmente, eu cobrava a mesma coisa de informática. Mas, aí, depois eu dei uma repaginada nos preços, aumentei absurdamente para R$60,00 a hora, e foi aparecendo as pessoas. Presencial. Aí, dependendo de onde eu vou ter que ir, lá na pessoa, é só o dobro do preço, ou seja, R$60,00 a hora, mas aí, tipo, vai até três pessoas com o mesmo preço. Então, ah, pô, eu vou com dois amigos, R$120,00, para uma hora de aula. E não tem um mínimo, não. Ah, mas é mínimo de três horas. Não, R$120,00. Se vai vir você, se vai vir duas pessoas, três pessoas, R$120,00. Mais pessoas, aí vamos ter que ver, porque já é um grupo, não dá para dar atenção para todo mundo. É melhor ter um pacote maior de aula, espetati, patatá, essas coisas aí. Então, esse é o meu preço. Graças a Deus, eu tenho bastante, assim, não é bastante, assim, que eu digo, dezenas de alunos, não chega a dez. Mas, desde 2018, que eu estou dando aula, ó, o estabilizador, ele vai ficar dando umas voltas aí, mas eu acho que ele está com problema, algum apoio, está desregulado. Espero que vocês aceitem o vídeo, assim. Mas, aí, voltando aqui. Então, eu digo, esse é o meu preço. Alguns vão falar que o, é o termo incorretíssimo de se utilizar. Alguns vão falar, você está prostituindo o mercado. Sabe, gente, a galera que trabalha com prostituição, não sei nem se esse é o termo correto, a galera tem carteira assinada. Alguns, pelo menos, sustentam família com isso, conseguem viver. Alguns vivem até bem com isso. Então, falar que cobrar barato é prostituir, literalmente, você está agindo bem errado. Você está meio sem noção das coisas. É isso. Mas, tem muita gente que não concorda com preço. Quando você fala preço, a pessoa acha que está barato demais, outra acha que está caro demais. Então, talvez, seja até por isso, que tem gente, principalmente, na área de fotografia, que não fala os preços que pratica. Mas, tem muita gente na área de fotografia que não fala o preço, porque simplesmente não sabe qual preço cobrar. Isso é um problema. O problema é maior quando essa pessoa não fala o preço e trabalha vendendo conteúdo sobre elaboração de preço. Vejo muito, gente, assim. Então, nessa parte, tem que tomar cuidado. Mas, não é só a fotografia que sofre desse mal de não falar preço, essas coisas todas. outras áreas. Um exemplo é aqui, áreas personalizadas. Tem muita gente que não fala o preço. Não fala quanto cobra para fazer serviço tal, serviço x. Quando eu me espousei, a gente decidiu trabalhar com isso aqui. A gente decidiu fazer curso. E no curso, naturalmente, lá o professor, ele falava o preço das coisas. Aonde eu fiz o curso, a galera não tinha nem muita noção, assim, de preço para alguns tipos de curva. Porque aí eu vou dar o exemplo. Nessa área de personalizados, a galera procura muito o serviço de caneca sublimada. Que é, vou pegar um exemplo aqui, que eu fiz no curso mesmo. Olha, esse aqui é um exemplo que eu fiz no curso. É uma caneca que sublimou com a foto da minha porquinha da Índia. A foto que eu fiz. Tem que ter uma prensa especial para isso. É uma prensa que ela tem o formato da caneca. E tem muito cliente que procura esse tipo de serviço. Minha esposa e eu, a gente não queria trabalhar com isso. Porque a gente não queria mais uma prensa. E também, na época, a gente tinha a ideia de ir nos eventos de nerd otaku, esses eventos assim, para levar nossos produtos. E com essa prensa aqui, que é a chamada prensa plana, eu já consigo fazer quadro, chaveiro, consigo fazer, pô, mil coisas. Ainda mais se tiver uma cortadora laser. A prensa de caneca, eu só consigo fazer caneca. E, por exemplo, eu não sei se vai estar aparecendo, mas ali em cima da porta, tem uma prateleira, tem para mais de 20 quadros ali. Só que ele está ocupando espaço assim, porque são 20 quadros empilhados. É botar na mala e ir para o evento. Foi. Caraca, está muito inclinado esse... Acho que está com defeito essa pecinha aí. Mas, vai me assistindo inclinado aí, vai me assistindo rotacionado. Porque ele está girando loucaço aí as ideias. Que pena, cara, acho que ele realmente está com um defeito. Eu acho, né? Ou é a configuração errada que eu fiz. Mas vamos voltar ali. Vamos voltar lá para outra aba que eu abri várias abas aqui. Então, eu digo, eu consigo botar 20 quadros rapidinho na mala. Deixa eu só acertar aqui rapidinho. Botar no... Tem um modo aqui que dá para acertar isso. Isso. O problema é que esse modo eu não consigo... Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Já volto. Bom, já tenho um quadril de novo. Aqui no alto da minha cabeça estão os quadros que eu falei. eu consigo levar 20 quadros dentro de uma mala bem discreto, bem fácil, bem rápido. 20 canecas já não é assim. Eu consigo, por exemplo, mandar o quadro pelo correio rápido e fácil. Já mandar 20 canecas, se eu receber um encomenda de 20 canecas, não seria tão rápido e tão fácil assim. Então, esse é um dos motivos de eu não querer trabalhar com caneca personalizada. mas lá no curso, o professor passando a ideia assim, pô, caneca você pode vender por tanto. Nem lembro na época quanto ele falou que daria para vender uma caneca personalizada. Mas aí até minha esposa falou, poxa, eu conheço uma artista que ela vende a caneca por 80. é o professor, não, mas aí ela não vai conseguir quem compre. Mas aí a Débora, como essa artista é até nossa amiga, a Débora falou, não, mas ela vende e vende bem. E o professor não tinha ideia assim. Porque o professor, não é culpa dele, mas é que o mercado que ele conhece é um outro mercado diferente daquele que a gente conhece. Porque essa artista, a pessoa que paga 80 contos na caneca dela, está pagando esses 80 contos porque é uma arte personalizada. Está comprando de um artista que tem nome, que já trabalhou para grandes empresas. Então, tem ali um valor agregado. E ele não conhecia esse tipo de mercado assim, que é o artista que está colocando ali a imagem dele no produto. Então, ele agrega um valor no produto porque é o artista. Se fosse só uma arte copiada da internet, não daria realmente para vender por esse valor todo. Bom, está vendo? Ou seja, dependendo da coisa que você faz, você vai ali agregar um valor. E muita gente que já fechou aula comigo, fechou aula comigo porque era eu. Era o Giovanni ali. E a pessoa, não sei se achou caro ou se achou barato, mas no final gostou da minha aula. Tem muitos alunos que faziam aula comigo e depois voltavam a fazer aula comigo. Tinha gente que indicava para outras pessoas. E assim foi, sabe? E assim eu fui construindo ali os meus alunos. Nossa, esse aqui é o último. E ele já parou gente assim, criador de conteúdo no YouTube falando Pô Giovanni, fiquei sabendo que você está dando aula. Pô, me ajuda aí quanto você... Eu até achei que a pessoa estava querendo ter aula comigo. Eu pensei, caraca, fulano quer ter aula comigo? O que é isso? O que eu vou ensinar para ele? Já sabe tudo. Mas na verdade a pessoa estava com dúvida. Ela queria saber quanto cobraria nas aulas dela. E eu falei, meus preços de boa. Então, eu sou uma pessoa assim, vamos dizer, muito sincera, sabe? Eu não gosto de ficar escondendo as coisas. Mas na internet tem gente que esconde, tem gente, vamos dizer assim, que maquia as coisas que ela fala e isso é perceptível. Porque, sabe, uma coisa, uma frase que eu não vou saber assim de cabeça quem disse, mas eu lembro muito que o bom mentiroso é aquele que acredita na própria mentira. Então, se você está disposto, pô, vou criar conteúdo na internet, vou criar um personagem, vou mentir que eu tenho isso, tenho aquilo, sou gabaritado e tudo mais para poder pegar uns otários aí e arrancar dinheiro deles. Beleza? Tua vida, tu faz o que tu quiser. Mas já que você vai mentir, você tem que acreditar na sua própria mentira. Porque em algum momento as pessoas podem descobrir a verdade ou você mesmo pode dar indícios dessa mentira que você está criando. Você já teve um criador de conteúdo aí e não é só fotografia que eu me interesso para demonstrar aí que em muitas outras áreas isso. Tem um criador de conteúdo aí que eu me interessei ali nas coisas que ele mencionava saber. Aí eu pensei pô, de repente esse curso aí que essa pessoa está oferecendo vale a pena. Aí eu fui procurar ver que só porque a pessoa é coincidinha na internet não significa que eu já vou sair fazendo o curso dela, né? O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. Peguei o nome da pessoa já vi que o CNPJ não estava vinculado ao nome da pessoa isso já me deixa com o pezinho atrás mas consegui achar o nome da pessoa completo e fui fazer uma busca na internet mais da metade das coisas que a pessoa falava não batia com o que eu buscava na internet então não me senti seguro de fazer o curso da pessoa porque ela não tinha toda essa experiência que ela disse se a pessoa desde o início olha só se a pessoa desde o início fosse sincera e tivesse jogado limpo de repente eu teria feito o curso caraca tá muito torto de repente eu teria feito o curso mesmo sabendo que ela não era aquilo tudo mas ela inflou tanto a parada que eu me interessei e fui procurar e a partir do momento que eu vi que não era verdade aquelas coisas simplesmente desisti então eu tenho certeza absoluta que já teve gente que fez aula comigo de fotografia não porque eu sou o fodão das galáxias porque eu não sou e a pessoa sabia disso e ainda assim fez curso comigo ok de uma aula presencial sei lá marcou comigo de ter uma aula prática lá em Paquetá que era um lugar que eu gostava muito de usar como referência mas porque era comigo era porque era com o Giovanni eu gosto da didática do Giovanni eu acho legal mesmo que ele não seja o fodão que não tenha prêmios internacionais pô eu vou lá fazer com ele eu vou lá fazer também com ele porque o preço dele é justo ele não vem com esses papinhos de que ah a minha aula de fotografia presencial é 120 reais mas é só hoje se você não fechar hoje comigo amanhã já é 1.200 reais não comigo não tem esse papo não então eu prefiro jogar nessa vibe sabe que nem esse Kimbo aí porque que no canal eu não pego o produto e já faço direto um review dele eu prefiro testar o produto com ele ver se ele é bom ver se ele não é esse Kimbo aí não sei se isso aí virou de cabeça pra baixo não sei se isso aí é um defeito dele mas vamos vendo né o problema é que eu dei mole as coisas aqui em casa tá meio corrido então eu negligenciei meu tempo e deixei pra ver depois o Kimbo eu tinha que ter visto isso antes tanto que agora ele tá de cabeça pra baixo né aguenta aí gente vou gravar assim deitado pra ver se dá o mesmo problema vamos ver se é espero que seja alguma coisa fácil de resolver ó eu tô indo pra última fornada aqui desse e aí depois eu ainda tenho que bater ali os porta copos e também os chaveiros mas aí voltando aí ao assunto então mais uma vez eu peço se você conhece algum canal de fotografia que a pessoa realmente mostre o dia a dia de trabalho dela mas é o dia a dia de trabalho mesmo não é aquela pessoa que vai sei lá fotografar o casamento do primo e fala que tá ah o job de hoje é mais um cliente muito bem pago aí tá tá sendo pago com coxinha e aperto de mão não esses assim eu passo longe esses assim que fingem que tá trabalhando mas na verdade só tá fazendo trabalho pra amigos e conhecidos próximos e que a pessoa realmente não vivencia o mercado então se você conhece alguém que realmente coloca conteúdo da qual ela trabalha pô tô super a fim de saber pode botar o link aí sem problema vamos deixar os links aí vamos compartilhar aí eu gosto muito de assistir esse tipo de conteúdo mas volto novamente a falar não é só na fotografia que tem galera que esconde ali as informações mas aí chegamos ao tema principal aqui do vídeo que é a galera aí eu acho que eu botei cor aguenta aí aguenta aí agora sim mas tipo tem uma galera e isso aí não só na criação de conteúdo é como um todo é uma galera que faz os serviços e tenta ao máximo baratear o serviço nada contra você baratear o seu serviço desde que isso não caia com a qualidade final do produto que você vai prestar para o seu cliente vou dar um exemplo aqui o que eu faço eu tenho uma prensa de marca nacional não é propaganda mas eu vou falar o nome da marca que é maquinatec comprei ela justamente por não é que seja a melhor mas é que se der merda qualquer coisa e já deu mas estava na garantia as peças de reposição já vai vir daqui mesmo do Brasil porque tem muita prensa chinesa que a galera fala bem elogia mas se dá problema você não consegue peça de reposição então para achar estas peças é um deus nos acude eu preferi comprar de uma marca nacional ai que está caindo tudo yeah aguenta ai aguenta ai mas ai vamos lá eu prefiro então comprar de uma marca nacional que tenha peça de reposição porque por exemplo dessa prensa aqui já queimou a resistência mas estava na garantia eles atenderam prontamente e mandaram a nova resistência super tranquilo super fácil ai beleza já falei da prensa a impressora que eu utilizo é uma impressora sublimática Epson L14150 mas ela não é sublimática porque são poucas impressoras que elas já vêm de fábrica sublimática você geralmente tem que comprar uma impressora da Epson e meter tinta sublimática a tinta sublimática que eu uso é da Avir que é tida ai como uma marca boa mas não é a melhor só que pelo que eu ouço falar é a que dá menos problema de entupimento de cartucho porque tem tinta que ela entope ali o espigo do cartucho e tem que dar manutenção e a partir do momento que você pega uma impressora que não é para receber aquela tinta e você mete aquela tinta já sabe que é garantia adeus né ou seja até agora você está vendo que eu não quis comprar do melhor eu quis comprar aquilo que vai me dar menos dor de cabeça porém relacionado a tinta essa tinta Avir eu sempre ouvi falar bem da qualidade final dela tirando assim se você usar o preto absoluto que ele pode dar marca de bolete na impressão mas aí são outros assuntos mas qual é o meu objetivo tentar oferecer o melhor para o meu cliente mas que fosse fácil dar manutenção caso precisasse então consegui fazer isso com tinta sublimática Avir uma impressora Epson LK250 uma prensa plana de correr que é essa aqui que ela não é estilo boca de jacaré da Máquina Tec ela é 40x60 o papel que eu utilizo aqui nas impressões é o papel live acho que é Subli Paper o nome sempre ouvi falar que o papel alguns saíram aqui fora mas tá de bom sempre ouvi falar que o papel da Avir era um de melhor qualidade pereré e pão doce usei papel da Avir não gostei porque ele dava muita marca de rolete porque era um papel muito grosso fiz vários testes de afrouxar o rolete da impressora e quem conhece um pouquinho sabe que isso aí é perigoso o Paredel você pode estragar sua impressora inteira com isso já testei usar secador de cabelo tem trocentas técnicas aí para não ter a marca de rolete usei todas com papel da Avir e dava problema aí troquei para o papel rosa acho que é da Jojo ainda dava certos problemas mas com com o Jojo parou quase que 100% problema de rolete mas aí tinha um outro problema a gente tinha que imprimir coisas muito grandes quadro de tamanho A3 simplesmente você usar um papel A3 não dava certo porque eu não consegui utilizar todo o espaço do quadro e ó quando o celular está deitado não dá frescura só quando o celular está em pé mas vamos lá aí o que eu fiz comprei um tipo de papel chamado A3 mais que quem vende é essa Live o papel A3 mais ele é bem maior ele tem um pouco mais de 40 cm e a minha impressora suporta isso então deu certo com esse esquema aí vez ou outra quando você vai colocar vou até mostrar aqui tem o chaveiro o chaveiro é um MDF cortado na laser e ele está colado agora no papel com esse tipo aqui de fita adesiva que é uma fita adesiva conhecida como fita adesiva térmica que é essa mais escurinha aqui acho que é 12 merréis um rolinho desse e caraca como tem vídeo na internet da galera que usa alternativas para essa fita a pessoa usa marcador de dinheiro que é aquele tipo adesivo que é até usado na fotografia 360 parece que ninguém usa aquilo ali para marcar preço em produto as pessoas utilizam tudo menos para marcar preço de produto então tem gente que utiliza aquilo vamos dar um pause aqui até porque está chegando ali vai chegar ali a melhor pessoa do mundo chegou então vou dar um pause aqui mas depois eu volto para poder falar sobre essa fita adesiva lembra disso não me deixe esquecer dessa fita adesiva me NE ceremonia depois eu consolido nests das se arrICK as se eu te amo eu te amo não E vamos lá, já estou aqui no finalzinho O que se assucede? Eu estava falando da fita Vai ver aqui, dá para mostrar aí Eu coloco essa fita aqui, a fita térmica Que é justamente para poder prender a peça Para ali na hora do movimento da prensa Não ter o risco da peça sair do lugar Porque o papel de sublimação que está com a impressão sublimática Tem que casar certinho ali com a peça que eu quero sublimar Para poder ficar bonito depois Então tem que usar a fita térmica Se eu utilizar qualquer outro tipo de fita Pode dar problema, porque a fita térmica Essa aqui se não me falha a memória Ela vai até 250 graus de resistência E assim ela continua adesiva Mas depois de prensado É fácil a retiragem Se você usar qualquer outro tipo de fita Pode não dar muito certo E tem até alguns tipos de fita térmica Que não dá muito certo Ela termina grudando na peça Dependendo do caso, até gruda um pouquinho aqui No MDF Mas aí é coisa pouca Esse aqui grudou porque ela Arrebentou ali Mas aí é coisa pouca Então essa fita Deixa eu ver quanto custa aqui Quanta aí, coisa rápida Mas é isso mesmo É 12 mil reais Um rolo de fita Um rolo de fita Essa aqui por exemplo É de 6 milímetros Vem 33 metros de fita 33 metros de fita É coisa Padedel Dá pra fazer muita, muita coisa E eu já vi muita gente assim Vídeos assim da galera Que mostra lá o dia a dia de trabalho Que é o porta copo Olha lá A tinta sublimática Fica um pouquinho aqui na folha Aí Ela fica aí, ó Certinho E também daria pra fazer um mousepad aqui Então tá vendo, ó Eu tenho que usar A fita térmica Aí qual era o assunto principal desse vídeo Que eu queria tratar com vocês É muita gente que eu vejo Falando Ah, pra economizar na fita térmica Eu uso fita tal Fita isso Fita aquilo Uso marcador de preço Dá Sempre pra usar esses produtos Já testei Várias alternativas à fita térmica Porque quando eu comecei A empresa Eu já não comecei oferecendo serviço, não Tanto eu quanto a minha esposa A gente testou bastante produto Bastante material Então pra teste Eu não ia usar a fita térmica Térmica mesmo Usei lá no início Pra ver como é que ela funcionava E usei Beleza Ah, vamos ver Agora alternativas a ela Porque Um rolo de fita 12 merréis 33 metros Vou usar bastante Mas ali no teste Eu não tô afim de usar ela Vai que tem realmente Uma alternativa Mais barata Que dê resultados Tão bons quanto Então testei O marcador Lá de preço Que é aqueles Aqueles marcadores De mercado Que você vê no produto Testei ele Testei fita durex Fita durex Não dá muito bom Testei fita crepe Todos os outros Dão um ou outro Probleminha Aqui ou ali Então a fita térmica Termina que Vira a solução Pra maioria dos serviços Que eu tô prestando Dificilmente vai ter Alguma coisa que eu penso Pô, nesse aqui Eu não vou usar Fita térmica Vai Vai sair muito caro Em nenhum deles Pensei dessa forma E tem muito vídeo Da galera falando Não, a fita térmica É muito cara Não vou usar Porque Nesse caso é melhor Usar fita isso Fita aquilo Qual a essência Do que eu quero Passar pra vocês Às vezes A pessoa Já tem aquele Pensamento Ah, eu tenho que Baratear O meu serviço Pra poder cobrar O mesmo valor Que assim Eu tenho uma margem De lucro maior Pô Vamos trazer isso Pra fotografia Eu vou Fazer lá Um serviço fotográfico Mas em vez De comprar A lente Mais ideal Pra isso Eu vou usar Essa lente Bem forreca Que tipo De ser Que tipo De qualidade De serviço É essa Que você vai Prestar Pro seu cliente E Você escutando Isso Vindo de mim Você deve Até pensar Ué, mas o Giovanni Usa Flash Young Nu Ele usa Lente de 8mm De marca Desconhecida Pra qualidade Que o meu cliente Final Pede Tá mais do que Ótimo E ainda assim Eu consigo Entregar Um bom resultado Se comparar Com outros Profissionais Da mesma Empresa Que eu trabalho Então Tudo Depende Do caso E nesse Caso aqui Especificadamente A fita Térmica Pô Ela me ajuda E muito As alternativas A fita Térmica Pelo menos Comigo Nenhuma Delas Deu certo Mas aí Voltando Pra essência Baratear Demais O seu Serviço A ponto De influenciar Na qualidade Do resultado Final Que você Vai entregar Pro seu Cliente Cara Isso é um Caminho Muito Perigoso Então Cuidado Quando você Procurar Alternativas Aí no Nos Youtubes Ou nas Inteligências Artificiais Da vida Porque Às vezes Você Tentar Achar Uma Alternativa Pra Baratear O seu Serviço E isso Influenciar Na qualidade Final Que você Vai entregar Pro seu Cliente Pô 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 cara É isso Mesmo Que você Quer É isso Que você Gostaria De receber Porque É como eu Mencionei Há casos E casos Por exemplo Tem aquele Caso Que o cliente Ele nem Vai perceber Que você Usou Um artifício Aqui ou ali Pra Reduzir Custos Porque No final O cliente Acha Que está Recebendo A qualidade Máxima Que ele Merece Ter Do produto Mas Beleza Ficou Por isso Mesmo Mas a partir Do momento Que fica Perceptível A ponto Do cliente Notar Ué Não foi Isso Que eu Pedi Não Está Diferente Isso Aqui A duração Do produto Não foi Aquilo Que eu Estava Esperando Então Se Positivos Porque A ideia É a Seguinte Feedback Positivo É difícil De você Conseguir Extrair Do seu Cliente Tem galera Que utiliza Até alguns Artifícios Ah Deu um Feedback Na Plataforma Que o Google Tem lá A plataforma Dele De feedback Deu um Feedback Lá Na Plataforma E você Ganha Sei lá Uma Coisa Grátis Ganhar Grátis É Complicado Tem galera Que utiliza Vários Artifícios Um exemplo Que eu dou Sempre aqui Tem uma Uma empresa Que eu fiz Há muito tempo Atrás Cartão de visita Com eles E eu Se você Postasse um Feedback Sobre o produto Independente De ser um Feedback Positivo Ou negativo Eles te davam Um desconto Numa nova compra E isso eu acho Interessante É uma forma Interessante Assim de você Incentivar o cliente A dar um feedback Sobre o seu produto Porque Para uma pessoa Que está procurando Serviço Ver um feedback De cliente Hoje em dia Isso chama Muito a atenção Porque infelizmente Na internet Está lotado De pessoas Que são pagas Para falar bem O próprio youtube É um exemplo Cansei de falar isso Se você procurar No youtube Um determinado produto Trazendo para fotografia Uma lente Uma câmera Vai ter galera Comprada Para poder falar Do produto E eu estou dizendo Comprado Comprado mesmo A pessoa foi paga Para falar E ela Fala que vai ser Um review sincero Mas não é Ou seja A pessoa foi paga Para falar bem Daquilo Então Você como cliente Você pensa Pô Vou confiar nesse review Será que é isso tudo Pô A pessoa fez uma análise Do produto Mas não falou Nenhum ponto contra O negócio É bom Quem fez foi Deus Então você conseguir Extrair Um feedback Sincero Do seu cliente Tudo de bom Mas eu te garanto É difícil Você conseguir Extrair Feedback Positivo Do seu cliente Agora Feedback negativo Esse é mais fácil De você conseguir Para você conseguir Um feedback negativo Na maioria das vezes Basta você fazer Um serviço ruim E pronto Feedback negativo Já vai estar lá Garantidas E uma pessoa Falando mal De um produto É Tão repercussor Ou até mais Do que Dez pessoas Falando bem De um produto Então se você conseguir Olha só Se você conseguir Que uma única pessoa Fale mal Do seu produto Está lascado Porque você tem Que batalhar muito Para conseguir Que Uma Pessoa Fale bem Para falar mal E nota o que eu falei Para falar mal Na maioria das vezes Basta só fazer Um mau Serviço Infelizmente acontece De você fazer Um bom Serviço Ainda assim Ainda assim Ainda assim a pessoa Fala mal Aí é Mal Caratismo Do cliente Mas aí é outra História São outros Assuntos Então a base Principal que eu queria Trazer hoje Nessa reflexão Enquanto eu estou Fazendo aqui Os serviços E os serviços Era isso De que Economizar É bom Natural A gente está sempre Procurando Melhores fornecedores Para ano que vem Por exemplo Eu vou fazer Uma Busca aí Mais incisiva Sobre fornecedores Principalmente De MDF Resinado Porque É difícil Eu Em casa Pegar um MDF De chapa branca E resinar Para a sublimação A superfície branca Dele Porque Demanda espaço É cheiro São várias coisas Então eu prefiro Procurar um fornecedor De MDF Tenho hoje Duas empresas Que eu Sei que se eu chegar lá Eu consigo comprar Mas aquilo São dois fornecedores Que já deram Algumas falhas Em diversos momentos Mas Estão aí Mas nunca se sabe O dia de amanhã É bom ter um plano B Por exemplo Trazendo aí Para o mundo da fotografia Você já tem aquele Camarada de confiança Que você conhece Que está sempre Limpando Ou consertando Seu equipamento Quando você precisa Mas é esse cara E aí Amanhã do nada Ele chega e fala Ganhei na Mega Sena Acabou Não vou mais trabalhar Consertando câmera De ninguém E aí Qual é o seu outro Cara de confiança Tem que ter um plano B Então tenha plano B Para essas coisas Se você trabalha assim Dependendo de fornecedor Procura ter sempre Outros fornecedores Tenha sempre Uma boa relação Com a concorrência Para poder estar sempre Trocando essas informações Também Porque ainda tem isso Tem galera que não Não gosta De compartilhar Esses contatinhos Que a pessoa acha Vão roubar minhas ideias Vão pegar meus fornecedores Vão conseguir fazer O mesmo preço Que o meu Mas o mercado é grande Gente O mercado é muito grande Então tem espaço Para todo mundo Só ver o Youtube O Youtube tem espaço Para todo mundo Se você aí Quiser criar um canal Agora Você pode Ah mas eu Quero criar um canal Disso e daquilo Então vou criar um outro canal Assim assado O Youtube deixa você Criar um canal E botar só vídeo De paçoca Nesse canal Se você quiser Você pode botar Vídeo de paçoca E também falar De filme Nesse canal Você pode Ter um canal Para cada um O Youtube é um espaço Democrático Então Aproveita aí Não trate os outros Como concorrência Esteja Como Acho que é do poderoso Chefão que fala isso Tenha seus amigos Próximos E seus amigos Mais próximos Ainda Então É isso gente É isso que eu queria falar É isso que eu queria conversar É aquele Papo de bêbado Eu não estou bêbado Na verdade eu estou Morrendo de calor Porque Agora está de tarde Deixa eu ver Qual é a temperatura Aqui Nesse momento Temos aí 49% De umidade Relativa Do ar 36 graus Está dando 40 para hoje Mas também está dando Chuva Vamos desesperar Os próximos momentos E como eu não sou Um oráculo Não sei tudo Vou caçar na internet Mas se alguém souber Desse problema aí Do Do gimbal Que quando ele está Na Vertical Ele começa a tender Para um lado E gira sozinho Não sei o que Que possa estar havendo Ele é um gimbal Com o da Aoshuan Smart X-Pro Procurei na internet A maioria São vídeos De pessoas Que são Compradas Para falar Bem do produto Mas eu já tinha visto Bastante vídeos Antes Não tinha Deixado Deixado Ninguém Assim Falando mal Mas eu vou Procurar Um pouquinho Mais Firmer Já está Atualizado Já calibrei Duas vezes Mas vamos ver O que Que possa ser Pelo menos Nesse momento Aí Quando ele Fica assim No sentido Horizontal Ele Fica Bom E ele é bem Estável Acho legal Estou Chacoalhando Bastante Aqui Nota O movimento Do braço É o quanto Estou chacoalhando Esse gimbal E ainda assim Ele consegue Até manter Uma boa Estabilidade Mas é isso Gente Então Muito obrigado Por você ter assistido Até aqui Eu besuntado Trabalhando aqui Então Fiquem com Deus Fiquem na paz Que em breve Com certeza Agora que eu vi Aqui a câmera Com certeza Tem muito mais Tchau Tchau